Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou felizes a esrar. Papai Noé, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a esrar. Essa é a canção de Natal, que era a canção de Natal quando eu era criança. É de Assis Valente, que nasceu no Recôncavo da Bahia, possivelmente no município de Santo Amaro. Amém. Amém.